Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de como você vai ver isso depois, ou então boa tarde para o pessoal que está assistindo agora. Essa aqui é mais uma das lives sobre estudos da performance e hoje eu me propus, eu tenho feito ultimamente os tópicos mais livres em torno aos temas da performance nesse canal e hoje eu resolvi entrar por essa vereda, falar um pouquinho sobre isso, muito embora já tenha mencionado isso diversas vezes, quem já assistiu alguma live aqui minha de estudos da performance você deve ter visto eu dizer que esse livro do Renato Cohen, Performance como Linguagem, dizer que é um livro que é sobre os anos 80, sobre a performance em São Paulo nos anos 80. Quem ainda não me viu falar sobre isso, provavelmente não ouviu esse meu comentário, mas de qualquer maneira, ao fazê-lo novamente numa aula de um amigo meu que me convidou para falar com os alunos dele, ontem, foi ontem, ele acabou por me despertar essa ideia, quer dizer, a gente estava falando sobre esse contexto dentro de uma outra perspectiva que passava pela performance, mas não só, e aí eu fiquei pensando, bom, numa onda que eu estou agora também de rever algumas coisas que eu andei fazendo em outras épocas e tudo, eu falei, poxa, podia aproveitar e dar uma verticalizada nisso, e é por essa razão que eu estou conversando com vocês hoje aqui sobre isso. Queria pedir, antes de começar, que quem estiver assistindo, se puder, dá um alô aqui no chat, porque, transmitindo para o Facebook, eu não posso escrever no chat, mas eu posso receber avisos de vocês. e eu não só, eu gostaria de pedir aquele clássico aviso de se está tudo bem, se está dando para ouvir minha voz, se está dando para me ver direito, é porque hoje eu recebi um aviso do StreamYard dizendo que está havendo um problema de dar bug, um bug qualquer que está acontecendo com a conexão com o Facebook, e que o time dele já estava trabalhando para resolver, mas que estava acontecendo isso, que se acontecesse, que eu soubesse que ia rolar tudo normalmente. Então, peço a alguém que, se porventura estiver passando por aí, que puder me avisar que está tudo ok, seria bom. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, em grande medida, por causa também de uma outra relação que eu pretendo desenvolver depois, de outras maneiras, tanto na live de Artes ao Vivo, como na de Estudos da Performance, na de Artes ao Vivo, principalmente, que é essa questão da relação, de uma certa relação com o teatro. em relação a essa que eu vou tratar de outra forma, em Artes ao Vivo, começando já, provavelmente, na semana que vem, se não me engano, agora eu já não lembro, acho que é. Eu acho que é na semana que vem, a gente começa a falar sobre as proximidades entre... proximidades, não, perdão. A gente vai começar a falar sobre, vamos historiar a noção de espetáculo. O que eu vou fazer em Artes ao Vivo, a partir da semana que vem, é repetir, de certa forma, um curso que eu dei no primeiro semestre de 2019, aqui no Secult, no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da UFRB, no qual estão inscritas estas e outras lives do canal Arte ao Vivo, como um projeto de extensão. Então, aproveito para dizer, mais uma vez, que esta e todas as demais lives que vocês virem aqui, nos respectivas playlists, na playlist de estudos da performance, na playlist de Artes ao Vivo, na playlist de Monstruário, de Sábado Som e tudo mais, são todas lives que pertencem ao canal Arte ao Vivo, que é um canal que é projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas eu dei um curso no centro, onde eu trabalho, em 2019, no primeiro semestre de 2019, se não me engano, se não me falo a memória, e era um curso que originalmente se chama História e Teoria das Artes do Espetáculo. E eu me propus, naquele curso, a fazer uma História e Teoria do Espetáculo, o entendimento do que significa essa ideia de espetáculo. E resultou que, a partir disso, eu dei um outro curso, iria dar um outro curso, agora, no primeiro semestre de 2020, chamava-se História e Teoria das Artes ao Vivo. E esse curso foi o que efetivamente não aconteceu, porque chegou a pandemia, e aí, a partir daí, isto se transformou na playlist Artes ao Vivo, aqui no canal Arte ao Vivo. Acabou dando o nome ao meu canal também. Essa pesquisa de Arte ao Vivo é uma pesquisa que eu estou querendo desenvolver, já venho desenvolvendo há algum tempo. é uma tentativa de formular uma ideia um pouco diferente daquelas ideias tradicionais, como artes cênicas, artes da presença, artes do espetáculo, artes do corpo, enfim, tem várias denominações desse tipo, e nesse terreno estou tentando desenvolver essa ideia das artes ao vivo que englobam, nesse caso, muito mais do que aquelas que costumeiramente são relacionadas a ir. Assim como também artes da performance, artes performáticas e coisas desse tipo. Mas aqui, nessa live, o que a gente está trabalhando é a questão dos estudos da performance. E aí, aqui, a gente conversa um pouco sobre como que a gente pode pensar o que é a finalidade dos estudos da performance, como é que a gente pode pensar os fenômenos que são abarcados por essa categoria ampla e indefinível que é a performance. E aí, a gente hoje, falando sobre os anos 80 em específico no Brasil, é inevitável que a gente esteja falando, na verdade, de uma situação que se segue ao término, o que significa o marco de término do período ditatorial iniciado com o golpe civil-militar de 1964 no Brasil. A razão por que estou falando isso também é porque, evidentemente, uma situação política e social como essa afeta completamente todo o desenvolvimento cultural de um país. E eu não concebo, inclusive, a mim mesmo, a minha própria vida sem ter essa marca, porque, vejam, eu nasci em 1960 e, em 1964, teve o golpe. Então, praticamente a minha vida toda foi marcada por essa passagem por um ciclo autoritário no Brasil, entrando nesse ciclo muito jovem, passando por momentos que foram momentos decisivos na história da arte no Brasil e no mundo, nos anos 60. Chegando aos anos 70 e ao auge dessa repressão civil-militar, que agora está sendo muito comentada, eu acho que também a razão por que estou fazendo essa live hoje é conversar um pouquinho sobre uma situação que, inevitavelmente, também vai entrar no debate público com o lançamento agora do filme do Caetano Veloso, Nascido em Férias, sobre a história dele 50 anos depois da prisão dele. E o momento em que a minha geração chega a, digamos, a entrar numa espécie de circuito da criação artística são justamente os anos 80. Então, todas as expectativas dessa geração que já foi chamada do baby boom, daquelas crianças que foram nascidas entre os anos 50 e 60, alguns se situam também no final dos anos 40, enfim, isso aí tem, tudo isso tem mil formulações diferentes. Todas essas expectativas iriam escoar ou iriam desembocar nessa época em específico dos anos 80. E, curiosamente, é essa época nos anos 80 em que há um incremento, um desenvolvimento muito forte da performance. e há também uma mudança substancial no panorama cultural brasileiro, mudança que acontece, como acontece em todas as situações em que há uma retomada da possibilidade da liberdade de expressão e do discurso e que produz uma quantidade imensa de coisas diferentes em lugares diferentes. E eu acho que muito do que eu vou falar aqui é resultante disso, ou tem que ver com isso. Por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo. Essa narrativa que eu vou mais ou menos me referir aqui, está mais detalhadamente colocada numa publicação de uma revista que hoje, eu acho que isso diz muito também sobre como as coisas acontecem no Brasil, que hoje já não existe mais, uma revista que era feita no Canadá e que dedicou, nos anos 90, um número especial à cidade de São Paulo. No começo do século XXI, havia toda uma investigação em vários campos, uma investigação, portanto, interdisciplinar nos campos da cultura sobre a arte, sobre a produção artística na América Latina, de modo geral. E o Brasil começou a emergir nesse momento como um... Eu vou especificar o momento aqui. Aqui, deixa eu ver aqui a lombada. No... 10, 11... Ah, no ano de 2004. É o momento em que o Brasil... São os primeiros momentos em que o Brasil passa a ter um interesse muito grande como para um circuito de arte internacional. Esse interesse já vinha se desenhando desde os anos 90, e acho que ele atinge um zenit, vamos dizer assim, um aumento zenital a partir da... Não só da reverberação internacional do Brasil a partir do começo do século, mas ele atinge um aumento zenital a partir do ano de 2010, quando decididamente o Brasil atinge uma... Vem acumulando, né? E atinge uma dimensão de internacionalização que nós não conhecíamos antes. Eu estou tendo todos os cuidados para que isso não pareça uma formulação de caráter político partidário, né? Porque existem questões que escapolhem a isso, que estão relacionadas com isso, mas que vão muito mais além. E o meu interesse aqui não é fazer essa discussão, mas chamar a atenção para o modo como as coisas foram se engendrando para que hoje a gente pense esse momento. Então, curiosamente, aqui no Brasil houve pouca atenção no sentido de recuperar períodos imediatamente recentes da arte contemporânea, coisa que agora provavelmente vai ser feita ou que vai passar a interessar muito em vista de uma série de fatores, mas que é alguma coisa que era do interesse de pesquisadores estrangeiros em determinado momento. E aí, essa revista que era conduzida por um pessoal que era ligado a uma curadora que esteve aqui no Brasil e tudo, acabou por fazer um número especial dessa revista chamada, eu tenho nome curioso, Parachute, Parachute em francês quer dizer paraquedas. É uma revista feita no Quebec, na província do Quebec, no Canadá. E Parachute em português quer dizer paraquedas. E eles, então, dedicaram um número especial à cidade de São Paulo naquela ocasião. Sim, grande parte motivado pela proximidade da... Eu estou tentando achar aqui dessa equipe, enfim, com a... com a... a pensadora, psicanalista, investigadora brasileira, Sueli Ronique. Isto... Esse número resultou principalmente do empenho da Sueli e de alguns grupos que ela recolheu no apanhado que ela fez de um determinado período da arte no Brasil, que era um período imediatamente anterior, dos anos 90, e também pegando algumas coisas de décadas anteriores. E aí foi que eu acabei me incumbindo de escrever algo especificamente sobre os anos 80, que não se chamou exatamente sobre os anos 80, mas chamou-se Revivendo a Arte ao Vivo, que em francês ficou Rentrer dans les vifs de l'art, entrar de novo no Vivo da Arte, em inglês, ficou Reviewing Live Art, que é o sentido mais comum de performance, sobretudo no mundo inglês. Mas quem folheava esse artigo topava com algumas coisas icônicas. Eu gosto muito da sequência de imagens que foi montada nesse artístico. primeiro imagens da montagem de Vitória Sobre o Sol, do Renato Cohen, que não é dos anos 80, é de 95, mas que carrega uma estética dos anos 80. Virando a página, a pessoa se topava com uma foto do começo do fim do mundo, do disco do começo do fim do mundo, o festival punk no Sesc da Pompeia, e depois topava com uma filipeta de um show punk na PUC, que ficou famoso. Depois topava com uma foto das videocriaturas do Otávio Donassi, depois topava com um trabalho do Paulo Leminski, um trabalho que é um trabalho de videotexto, e, por fim, topava com coisas mais antigas, o evento Mitos Vadios, produzido pelo Ivaldi Granato com participação do Helio Ticica, ainda no final dos anos 70, no estacionamento na Rua Augusta, e um número da antiga revista Leia Livros, cuja capa tinha, era ilustrada por uma foto do Kodiak Bashin, performance, o performer que, na época, estava fazendo uma coisa chamada eletro-performance. Há outras ainda, uma aqui, outra ilustração, mas, digamos que, a coisa principal fica em torno dessas imagens. Se, hoje, pensando nisso tudo, parece algo que é uma mistura estranha, imagine para uma pessoa que folheasse essa revista no Canadá. Em ocasiões posteriores que eu tive no Canadá, em 2010 e agora em 2018, esse artigo voltou à tona algumas vezes. E ele tem sido responsável, de certa forma, pela divulgação possível de uma certa história da performance no Brasil, que a gente vem tentando fazer para, de certo modo, não ficar subserviente a uma história contada pelos americanos do norte, quer dizer, os americanos do sul tentarem contar a sua própria história da performance. E isso tem, um texto como esse, tem ajudado nesse sentido. Esse texto eu escrevi a quatro mãos, na verdade, ele foi elaborado a quatro mãos, ele não foi escrito a quatro mãos, quem escreveu foi eu, mas ele foi elaborado a quatro mãos, porque eu sentei para conversar e gravei horas de conversa com o meu grande amigo, mestre para mim também, uma pessoa conhecedora da criação artística como poucos eu vi na vida, que é Otávio Donassi. Mostrei ali ainda agora as videocriaturas. Otávio Donassi e eu combinamos, sentamos por alguns dias naqueles idos de 2003, 2004 e conversamos longamente sobre o que tinha sido tanto para ele como para mim naqueles anos 80. Para mim, como alguém que transitava entre o Rio e São Paulo. Para ele, como alguém que vivia em São Paulo, que é a cidade dele, ele é profundamente paulistano e como ele percebia isso. Para mim, era quase como tentar entender aquele lugar no qual eu já estava vivendo a essa altura há uns 10 anos mais ou menos, vindo do Rio e para ele era uma retrospectiva de um momento de criação artística que era uma referência para o trabalho dele dali por diante. A obra fundamental de Donassi foi iniciada nesse momento que é o momento dos anos 80. Então, pode-se dizer que ele é um artista que pertence a esse momento dos anos 80. Mas ele conviveu com outros artistas que, não obstante não pertencerem exatamente a esse momento, fizeram coisas que foram relevantes nessa época e que eu quero botar em destaque aqui junto com isso. Isso eu já vou falar depois, mas antes eu queria dizer, completar o meu raciocínio dizendo que, então, esse texto foi publicado lá na Parchut e, naturalmente, como acontece com essas coisas, ele não saiu completo. Há uma versão completa dele, mais longa, que deverá sair num livro que, se Deus quiser, algum dia eu vou conseguir terminar. Ele está terminado, na verdade, é um desarranjo meu não conseguir dar um fecho nisso aí. Nesse livro eu tenho um capítulo histórico, vamos dizer assim, eu já comentei um desses capítulos aqui numa das lives de estudos da performance que foi aquela que eu fiz em várias partes sobre o Flávio de Carvalho. Dada a extensão do texto aqui, provavelmente eu também vou fazer em mais de uma parte essa live de hoje falando sobre os anos 80 na performance. A gente deu em português um subtítulo que também foi em francês e inglês e foi em francês e inglês porque no Canadá eles publicam nessa região eles publicam em francês e inglês. Um arranjo graforrágico de memórias rotas gerado por Lúcio Agra com interferência de Otávio Donácio e referência de Renato Coen. É assim que foi o subtítulo. O arranjo graforrágico porque foi efetivamente o que a gente fez. A gente fez uma verborragia, uma graforragia, nós gastamos horas e horas conversando e trocando lembranças sobre esse momento. Tanto é que eu na hora de escrever o texto eu fiz as minhas partes e aí todas as vezes que entravam passagens do Donácio eu colocava em itálico porque ele deu efetivas contribuições. Não se pode dizer exatamente que ele tenha que o texto seja co-escrito com ele porque não tanto porque ele não tenha colaborado mas porque a perspectiva dele era outra efetivamente e a perspectiva dele não era escrever o texto era na verdade funcionar como esse catalisador de memórias porque ele era testemunha ocular de dentro dessa ambiência e é aí que eu quero chegar dessa ambiência que foi a ambiência da performance nos anos 80 e da performance nos anos 80 em São Paulo. Aí alguém certamente já estará eu vejo nesse momento alguém já comentando assim bom, mas a performance nos anos 80 em São Paulo não é a performance nos anos 80 no Brasil você tem toda a razão quem estiver falando isso e naturalmente que o quadro que eu vou desenhar é um quadro que está muito referenciado pela minha situação para não usar a outra expressão lugar de fala mas pela minha situação de fala pois eu não vou reivindicar um lugar de fala porque sempre tive esse privilégio do lugar de fala portanto o que eu vou fazer aqui na verdade é ler criticamente isso também ler criticamente também a própria situação de hegemonia e privilégio que de certo modo a cultura daquele momento em São Paulo desfrutava em relação ao restante do país e como isso de certo modo também faz com que muito do que eu não possa dizer sobre a performance nos anos 80 no restante do Brasil tenha que ver com essa com essa situação privilegiada então isso também é um limitante e aí eu já aproveito para chamar a atenção para para o fato de que isto está em vias de transformação e a gente já tem hoje alguns esforços eu não senti eu esqueci de pegar aqui mas eu vou levantar daqui a pouquinho para pegar eu acho que é importante falar isso nós temos alguns esforços de recuperação do mesmo período curiosamente é pelo menos conheço pelo menos dois no 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 Rio Grande do Sul é com um grupo que é que fez muitos trabalhos lá e que estão fazendo esse trabalho de recuperação no Rio Grande do Sul e em Curitiba é tá bom Estevam sem problema é depois você assiste e comenta tá certo é no no Rio Grande do Sul é é a Marion que de vez em quando tá aqui nos assistindo que fez junto com um grupo de pessoas fez essa recuperação eu não tenho o material físico desse dessa pesquisa e no no em Curitiba em Curitiba Paulo Reis é que fez é o chama-se daqui a pouco eu pego o Artista na Cidade eu acho uma coisa assim que é uma uma também uma survey uma 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 recuperação da do da ambiência de Curitiba né é nesse nesse contexto de performance dos anos 80 é mas existe aí um fator que me puxa novamente para São Paulo que é justamente isso que eu mostrei no início da live que é o livro do Renato Coy quer dizer é em São Paulo e é no na 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 perspectiva de São Paulo que sai em 1989 esse livro e essa pesquisa que é a pesquisa de mestrado do do Renato Coy e o que acaba acontecendo é que os leitores que Renato vai encontrar vão estar situados nem nos anos 90 vão se situar principalmente no começo do século 21 que é quando eu tenho a impressão que esse livro se ganha uma reverberação muito maior então e eu na verdade o período que eu convivi com o Renato foi o período do final da década de 90 e o começo do século 21 então eu estou falando isso em grande parte também porque eu observei de perto esse fenômeno né não se passou com a performance o que se passou por exemplo de forma mais síncrona vamos dizer assim com o vídeo por exemplo né o caso do Arlindo Machado que escreveu a arte do vídeo no meio da década de 80 flagrando um fenômeno que estava acontecendo naquele momento né e com com a perspicácia de lançar e de flagrar esse momento no próprio momento que estava acontecendo então ele ele galvanizou uma situação né já no próprio momento que estava acontecendo eu tenho a impressão que como o Renato terminou essa pesquisa no final da década de 90 isso as reverberações começaram a acontecer posteriormente tanto é que o obrigado o o que se passa depois com a segunda pesquisa do Renato que é o work in progress na cena contemporânea que é a tese de doutoramento dele é justamente já resultado dessas pesquisas que ele vai desenvolver nos anos 90 numa numa espécie de reconfiguração que ele faz radical do teatro dele coisa que ele não necessariamente fez nos anos 80 e sim nos anos 90 quer dizer uma confusão que muita gente faz às vezes de pensar a obra do Renato aconteceu nos anos 80 não os anos 80 tem um um fato importante na obra do Renato que é o Magritte Espelho Vivo que é provavelmente talvez o trabalho dele mais radical no sentido de buscar um fora do teatro né a vitamina C mas o work in progress perdão os trabalhos posteriores como Vitória sobre o Sol como Sturm Drang são trabalhos que já reconduzem as ações da performance para uma conexão interna ao teatro e é assim que ele vai constituir a persona Renato Cohen quer dizer a obra do Renato é uma obra construída de fora para dentro do teatro fazendo uma renovação do próprio teatro que é aquilo que ficou conhecido não só ele outros artistas outros nomes como Gerald Thomas companhia dos atores que foi um teatro conhecido como o teatro da imagem dos anos 90 teatro ou um teatro sem palavras uma coisa assim isso portanto entra na historiografia do teatro brasileiro propriamente dito um teatro que tinha sido mutilado na sua expressão a partir do final dos anos 60 vou falar um pouquinho disso agora e portanto só consegue reemergir com com vigor mais amplamente nos anos 90 nos anos 80 é um momento de impasse de certa forma e durante os anos 70 o teatro vive uma grande dificuldade há momentos são realmente importantes nos anos 70 mas a repressão a censura principalmente foi o grande picho papão da história toda que tornou muito difícil a vida do teatro nos anos 70 em 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 fins de dos anos 60 o Brasil estava num momento de intensidade de produção artística que era muito singular singular não só porque estava produzindo um tipo de criação artística que dialogava permanentemente com tudo que se passava no resto do mundo mas também singular porque respondia isso de forma original interessante em grande medida se a gente pensar que é justamente 67 o momento 67 marca o momento de recuperação definitiva da obra de Oswald de Andrade que até então vinha ainda sendo alguém cujos compêndios de literatura inclusive não reconheciam como um nome importante do modernismo brasileiro quer dizer Oswald veio a falecer em 1953 e levou pelo menos uns 10 anos para que começasse a ver uma recuperação definitiva da obra dele o que se deu principalmente através do teatro com é claro a montagem do rei da vela pelo teatro oficina isso veio também dentro de um contexto de recuperação de vários outros artistas importantes mas menos lembrados no contexto brasileiro porque aquilo era um reclamo também do tempo daquele momento de tornar visível novamente uma série de questões uma série de coisas que estavam postas de lado até então por uma série de outros fatores eu não quero ficar muito me detendo nos anos 60 porque não é o assunto daqui mas eles têm uma reverberação muito importante nos anos 80 e mais tarde vocês vão entender porquê em 67 portanto nós temos um que se costuma chamar de anos mirabilis porque você tem em 67 você tem um festival da canção de 1967 você tem o que foi o objeto inclusive de um filme uma noite de 67 que é justamente sobre a noite da premiação do festival da canção da TV Record de 1967 onde aparecem praticamente todos os grandes nomes da música popular brasileira que viriam marcar os próximos 30, 40 anos da história da música popular é em 67 que você tem a montagem de Rei da Vela é em 67 que você tem um marco do cinema brasileiro que é Terra em Transe de Lauber Rocha e portanto é um momento em 67 também que é lançado o segundo filme talvez o mais interessante filme de José Mungica Maris José do Cachão que é Essa Noite em Carnaria 67 é um ano é o ano da Jovem Guarda também é um ano muito 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 recheado de acontecimentos alviçareiros e vivia-se uma espécie de expectativa de que na verdade pudesse pudéssemos superar algo que já já se avizinhava com o golpe de 64 haveria eleições para presidente de 65 que foram canceladas isso deu uma espécie de banho de água fria na democracia brasileira e as pessoas ficaram na expectativa de que alguma coisa pudesse vir a acontecer na sequência o que veio a acontecer não era o que se esperava mas sim algo que começou a se desenhar já nos inícios de 1967 e vou ficar aqui repetindo uma história já contada por muita gente quem quiser saber mais sobre isso por exemplo pode ler o livro 1968 o ano que não acabou do Zeni Ventura que é um livro interessante para entender isso ou o livro impressões de viagem da Luisa Buarque de Holanda enfim tem muitos livros aí sobre esse tema mas a partir de 1968 acontecem num mundo todo é uma situação algo semelhante ao que está se passando hoje com Black Lives Matter e tal mas só que numa proporção que era muito inusitada e inovadora naquele momento começa a haver protestos estudantis pelo mundo afora o que explode em maio de 1968 na França e que tem relevância porque a França nesse momento ainda preservava a sua característica de ser influenciadora cultural do mundo europeu e por decorrência do mundo colonizado então África Ásia e América Latina resultante disso é que algumas coisas muito importantes aparecem nesse momento nesse contexto por exemplo esse é o contexto do começo das guerras anticoloniais então hoje muita gente toma contato com a obra do François Fanon por exemplo e o François Fanon está produzindo a obra dele nesse momento na Argélia é um momento em que se dão as tensões também na própria transformação que se processa no mundo acadêmico francês que muito influenciado pela escola de Frankfurt começa a recuperar uma certa uma certa forma de filosófica própria que tem que ver com a absorção por um lado da psicanálise lacaniana por outro lado do existencialismo de Sartre que tinha sido bastante forte internacionalmente inclusive no começo dos anos 60 isso vai dar na aparição de novos filósofos como o caso da famosa dupla Gilles Deleuze e Félix Guattari Deleuze por exemplo vai dar aula em Van Senne numa 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 região em que ninguém queria ir dar aula e aí ele vai pra lá e ele torna-se célebre em grande medida também não só por causa disso mas também por causa disso dessa atuação dele frente a um público que não que estava organizado pra não ser uma escola convencional portanto a partir dos anos de inícios dos anos 60 de inícios de 1968 as coisas parecem se acelerar em termos de mudança se havia um ritmo de mudanças acontecendo na cultura até então em 68 isso parece acelerar tanto é que quando você vai por exemplo ao livro do Caetano Veloso o Verdade Tropical onde há um capítulo especificamente sobre a prisão dele que é vamos dizer assim aquilo que fundamentalmente está no filme né que vai ser lançado quando você vai lá no livro você sente na leitura do livro a emergência desse processo quando foi antes que no Brasil você tinha um sentimento de uma transformação muito radical ou de uma produção de uma transformação muito radical um primeiro momento acontece na passagem dos anos 50 para os anos 60 com a reitoria aqui na Bahia em Salvador do reitor Edgar Santos e o período em que ele traz por exemplo o compositor Hans-Jork Schenckle Reuter para dar aula na escola de música traz a professora Lina Bobardi arquiteta Lina Bobardi também para cá enfim é o momento que vem Karl Heinz perdão Smetak começa o trabalho do Smetak aqui enfim a Martim Francisco a escola de teatro é o momento que o próprio Caetano Veloso ele passou por esse momento aqui e ele relata como momento iluminado um segundo momento desses vai ser justamente aquilo que passa a acontecer a partir principalmente de 1965 com o crescimento de um mercado musical e comportamental girando principalmente em torno da cidade de São Paulo onde se concentrava as principais emissoras de televisão e onde circulava o capital do espetáculo o empreendimento o business do espetáculo nos anos 60 e é por isso que a Jovem Guarda que embora tivesse começado seus artistas tivessem começado lá quase na esquina da Rua do Matoso com a Dock Lobo que eu conheço muito bem no Rio de Janeiro no entanto acaba por se projetar de forma meteórica e se tornar uma coisa da sociedade de consumo em São Paulo esse movimento da Jovem Guarda e também da mesma forma a própria ideia de fabricar um movimento artístico na música popular que tinha o seu algo de paródia da própria Jovem Guarda que era o tropicalismo e ao mesmo tempo uma reivindicação de uma transformação de um movimento renovador como tinha sido a Bossa Nova a ideia de fazer isto só poderia acontecer efetivamente em São Paulo onde havia esse mundo esse cosmos que o tropicalismo trazia e que eu me veia muito bem representado principalmente pelas canções do Tom Zé dessa época desde o hino para São Paulo até a coisa da sociedade industrial do misturar o céu de anil com o sabão em pó e essas coisas todas coisa que na verdade também ecoa eu acho que é interessante assinalar ecoa um pouco a proximidade com a pop art que chega ao Brasil durante os anos 60 e junto com a pop art também chega ao Brasil chegam ao Brasil práticas inovadoras como o happening por exemplo portanto a performance aí tem uma uma conexão muito importante há outros dados aqui que eu já falei em outras lives como por exemplo em 1963 o surgimento do grupo Música Nova e a coincidência desse surgimento com uma viagem que do Prato vai fazer depois e que outros artistas outros músicos do Música Nova também vão fazer e que vai resultar posteriormente na chegada ao Brasil de um tipo de prática musical conhecida genericamente e muitas vezes de forma que eu acalto como música aleatória mas que se liga diretamente com o happening e portanto isso também é uma fonte primária para a gente entender a performance nesse momento mas digamos que de modo geral o caldo de cultura que gera essa intensificação das coisas passa por uma uma cultura que é fundamentalmente uma cultura do corpo onde o corpo e portanto naturalmente a performance teria que ter o seu lugar de evidência isso já fica claro a partir dos primeiros filmes do Glauber Rocha como Barra Vento por exemplo é uma cultura também ligada diretamente à música e ao comportamento então vocês vejam o que eu estou falando sobre os anos 60 aqui eu estou mencionando aqui tropicalismo jovem guarda portanto movimentos todos ligados à música então aí entra a dança entra a música entra o comportamento entra a sociedade de consumo e e a questão política porque no caso brasileiro você tinha uma situação de instabilidade política desde que tinha havido um golpe civil militar em 1964 e essa situação implicava em censura em conflitos em questionamentos de uma certa autoridade constituída questionamentos esses que coincidiam maravilhosamente com os questionamentos que estavam sendo feitos internacionalmente pela juventude que emergia nesse momento que buscava caminhos criativos novos deixa eu fazer uma coisa aqui porque eu não estou conseguindo estou com um toque aqui disso deixa eu prender o meu cabelo porque senão eu fico olhando para mim mesmo tentando ajeitar e fica pior ainda então esse contexto eu estou insistindo nisso tudo que são coisas que vocês provavelmente já sabem muito bem mas eu estou insistindo nisso tudo apenas para falar que é falar da grandiosidade desses acontecimentos todos e o que que é que se interrompe bruscamente em dezembro de 1968 justamente nesse ano das grandes manifestações políticas e tudo mais né é uma narrativa sobre o que seria essa passagem entre 66 67 68 teria que levar o ritmo de tal modo que culminasse com esse momento de interrupção representado pelo AI-5 em dezembro de 68 eu digo de interrupção porque a partir desse momento da edição do AI-5 abrem-se as portas para que tudo isso que vinha sendo produzido até então fosse interrompido bruscamente por forças que não desejavam que isso continuasse e essas forças então passam a agir indiscriminadamente o que resulta em prisões que não são o AI-5 permitia isso prisões que não são sujeitas a recursos a habeas corpus ou qualquer coisa assim portanto prisões arbitrárias e prisões não justificadas preventivas no pior sentido do termo e portanto um desmantelamento de algo que estava se formando que era extremamente inovador se por um lado já tinha havido do ponto de vista institucional do que era a instituição sociopolítica brasileira já tinha havido uma interrupção em 1964 em 1968 essa interrupção se consolida numa determinada direção e essa direção é uma direção arbitrária autoritária que vai construir um modelo de país a partir de então um modelo de mídia um modelo de vida social política um modelo de vida comportamental que transfere todos aqueles indivíduos que estavam dentro de um regime de evidência para um lugar subalterno para aquilo que depois o termo underground vai abarcar ou seja é o momento em que são tirados de cena os protagonistas de uma certa cena cultural e são arremessados para o subsolo para o estado subterrâneo underground é isso afinal de contas e ao mesmo tempo a promoção de algo que hoje de uma certa normalidade suposta normalidade que hoje nós conhecemos pela sua negatividade quer dizer sabemos hoje o quanto isso significou na verdade um silenciamento durante um tempo bastante considerável da possibilidade de criação artística no Brasil numa palavra tudo refluiu para uma situação de clandestinidade clandestino era uma palavra muito assustadora na época quando você falava que alguém era clandestino o negócio era perigoso porque se era clandestino segundo o discurso oficial é porque tinha feito alguma coisa subversiva palavra que era muito usada na época e que hoje não tem sentido algum depois inclusive o sentido dela foi revertido a palavra subversiva passou a ter um sentido positivado porque de fato subverter quer dizer fazer com que a coisa se movimente em outra direção de forma subterrânea emergir para um outro caminho inesperado o que a cultura de modo geral passou a ter que fazer foi ter uma atitude ou escapista ou subversiva ou seu discurso tinha que ser todo metaforizado mas tentar de alguma maneira operar nas brechas daquilo que estava se passando tentar manter-se à tona de alguma maneira a censura que se desencadeia a partir daí impede que tudo aquilo que era conhecido até então como referência cultural continuasse então pense você em qualquer coisa que você assim um panorama atual pense no panorama atual das pessoas que você conhece das coisas que você conhece de teatro de cinema de música de artes visuais e tal e aí imagine que essas coisas pudessem ser canceladas essas pessoas e essas iniciativas pudessem ser canceladas todas da noite para o dia foi isso que aconteceu com o AI-5 né de uma hora para a outra nada mais podia acontecer como acontecia até então esse é o espírito daquilo que vocês vão ver lá no filme do Caetano Veloso mas que que não é do Caetano Veloso não é sobre o Caetano Veloso mas que também é possível de flagrar em outros em outros territórios e ao mesmo tempo é coincide esse momento com um momento de passagem internacionalmente falando para um interesse mais individualizado naquela prática artística conhecida como happening até então né o happening foi declinando de interesse e os artistas que tinham participado do momento do happening passam a fazer de 1969 por exemplo a performance de Joseph Beuys né aquela famosa né de explicando a arte para uma lebre morta né é começam a ver ações idiosincráticas aqui ali acolá em 69 que o Sinalman por exemplo faz no seu ateliê as filmagens da Slow Angle Walk e outros outros movimentos em que o ateliê é usado para fazer algo que lembra uma coreografia né uma coisa de dança né é é é nesse momento também que os Beatles proclamam o fim do sonho né e aí há uma desintegração daquele coletivo definitiva daquele coletivo e a partir dali os caminhos se bifurcam é nesse momento também que algumas das personalidades que tinham sido feito a marca da década anterior como Jimi Hendrix James Joplin Brian Jones estavam todos desaparecendo progressivamente né com suas mortes trágicas então é é um momento efetivamente de transição que faz com que se entre nos anos 70 num num outro contexto por exemplo no mundo da música pop o que acaba acontecendo são coisas paradoxais né de um lado a um crescimento extraordinário da tecnologia os shows que antes tinham sido feitos de forma precária para grandes plateias como Woodstock e todos os festivais de rock passam esses mesmos festivais a serem feitos usando um equipamento novo consegue projetar o som para grandes multidões em 1969 por exemplo Led Zeppelin faz uma das suas primeiras turnês já muitas vezes usando esse tipo de equipamento Led Zeppelin já se desenha como uma banda que vai ser vai conseguir aquilo que os Beatles não tinham conseguido lá nos idos de 65 que era se apresentar para uma plateia ruidosa e conseguir produzir um som que o superasse o som dessa plateia e a coisa vai tão rápido que em 1973 tem um festival que parece ser aos moldes daqueles outros festivais legendários dos anos 60 que é o festival California Jam que é realizado se não me engano numa eu não sei se é como em Altamontes numa região onde tinha um autódromo uma coisa assim mas enfim e esse já é um festival totalmente dentro de uma produção empresarial já eficiente com equipamento que estava sendo testado pela primeira vez naquela época mas equipamento totalmente novo de luz de som e tudo mais havia inclusive um imenso Zeppelin que ficava circulando durante o festival se procurarem os vídeos aqui no YouTube vocês vão achar que tinha que fazer a propaganda da Good Year quer dizer já havia toda aquela questão do merchandising já é um contexto totalmente diferente e nesse contexto que aparecem novas bandas que já existiam desde o final dos anos 60 mas que essas novas bandas aparecem com uma característica ao mesmo tempo semelhante ao som que já existia anteriormente mas com perfis mais singulares então você tem por exemplo um Black Sabbath que só trabalha com temas pseudo-satânicos demoníacos ou coisa assim as letras vão ficando mais escapistas vão falando mais sobre casos amorosos decepções amorosas e tal a música não tem mais aquele sentido de mensagem de transmissão de grandes mensagens como tem como você percebe em outros em outras canções principalmente isso se percebia em Bob Dylan The Times They Are Changing os tempos mudaram e a indústria da música então se firma os grandes empresários o Armad Ertegun e outros mais tornam-se proprietários de Doravante marcas que vão vender muito como o Led Zeppelin por exemplo é uma marca e outros mais Pink Floyd quer dizer se você examinar tudo que vai sendo produzido na cultura jovem aquela altura jovem hoje já parte da história daquele momento por diante você vai notando essa mudança isso é perceptível no cinema também tem um livro que narra isso como é que chama como o Hollywood se transformou pelos seus próprios diretores uma coisa assim eu vou fazer um intervalinho já já porque eu vou pegar o livro do Paulo Reis aí eu pego esse também que é um livro que narra como que se deu essa transformação nos anos 70 começaram a chegar novos diretores como é o caso do Martins Scorsese como é o caso que já estavam lá mas que começam a ganhar evidência Brian de Palma enfim Francis Ford Coppola os temas também vão se endereçando se ao mesmo tempo há grandes panoramas há também uma discussão que volta-se para indivíduos dentro desse quadro geral enfim nós podemos dizer que nos anos 70 há uma transformação em que uma série de coisas que nos anos 60 eram coisas alternativas passam a fazer parte do circuito de consumo das sociedades ocidentais e influenciam decididamente as sociedades não ocidentais mesmo as sociedades orientais por causa do regime de capitalismo baseado principalmente na exploração do petróleo que se desenvolve até a crise de 1973 ou seja é a sociedade que nós conhecemos baseada no carro baseada no sucesso baseada no êxito pessoal etc essas coisas começam a balançar novamente em meados da década de 70 e não é à toa que dois anos depois da crise do petróleo no Brasil você tem o começo de uma transformação que vai resultar no final da década de 70 num movimento interno do próprio regime político no sentido dos militares se retirarem da cena que vai se dar no começo dos anos 80 todo esse preâmbulo que eu fiz agora é para a gente entender como que se dá o nosso processo dentro disso aí então a performance nos anos 70 no Brasil fica reduzida a ação individual de alguns artistas alguns artistas especificamente que vão fazer trabalhos é o caso do Barrio é o caso do Paulo Bruschi você tem iniciativas isoladas em vários pontos do país no sentido de produzir obras singulares que não necessariamente estavam vinculadas à reivindicação dessa terminologia ou pelo menos não tanto como isso se passou por exemplo nos Estados Unidos ou na Europa onde por vezes você chegar com essa questão se apresentando como um artista da performance já era um referencial de diferença entretanto esse referencial também demora a se desenvolver como já falei aqui outras vezes eu cito o livro lá da Regina Melin o Performance das Artes Visuais em que ela mostra que no começo dos anos 70 havia uma série de denominações diferentes até que se firma esse termo performance e aí também vão aparecendo os artistas que se identificam com essa possibilidade então por isso que a gente costuma na historiografia disso aí dizer que aquilo que a gente chama de performance passa a ter uma existência ontológica mais perceptível e também ao mesmo tempo também passa a ser tema junto com uma série de outras questões passa a ser tema de áreas de estudo que vão se desenvolvendo que genericamente podem ser chamadas de estudos culturais mas que dentro disso você tem os estudos feministas os estudos de cultura negra e tal e os estudos da performance isto acontece em grande medida fora do Brasil porque o Brasil atravessa um período por exemplo do ponto de vista da universidade é um período de cerceamento muito grande é um período em que não é possível desenvolver certo tipo de pesquisa na universidade então todos os discursos que tinham alguma relação com um comprometimento social maior eles estavam totalmente interditados nós tínhamos uma quantidade muito grande isso se reproduziu em toda a América Latina no ciclo das ditaduras militares aqui é uma quantidade muito grande de intelectuais e professores caçados nós tínhamos uma é de tal modo presente isso na vida brasileira a questão dos exilados que havia até um personagem nos anos no final dos anos 80 eu acho começando nos anos 90 do Jô Soares que era o último exilado que ele todo mundo já tinha voltado para o Brasil e ele dizia não eu não vou voltar para o Brasil vou ficar por aqui e tal porque de fato havia uma quantidade que era pouco mensurável até porque não era possível durante boa parte dos anos 70 você admitir a existência dessa entidade que era o exilado a entidade exilado passou a ter a sua existência comprovada a partir da chegada dos exilados de modo que por exemplo eu me lembro que quando eu entrei na universidade em 79 falava-se da anistia ampla geral e restrita e essa ideia da anistia ampla geral e restrita que depois se demonstrou ser muito complicada porque acabou atingindo setores que não deveriam ser anistiados mas enfim essa anistia trazia de volta personagens que nós que tínhamos querecido sobre a ditadura não conhecíamos ou conhecíamos de forma muito distorcida então vocês calculam que por exemplo eu tinha quando criança tinha ouvido falar de Miguel Arraje e de Onel Brizola mas eles eram todos referidos pelo regime como comunistas puricinos que não eram tanto é que quando retorna ao Brasil o Brizola entra numa briga com a Iverte Vargas pela 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 legenda do PTB que era o Partido Trabalhista Brasileiro que tinha sido partido do Getúlio Vargas que era o partido dele originalmente e nessa história ele pede e é obrigado a criar o PDT né como alternativa porque a Iverte Vargas conseguiu logrou ficar com a sigla PTB é nesse momento também que você vê o Miguel Arraje retornar mas o Miguel Arraje não volta para ser parte do Partido Comunista Brasileiro coisa assim mas sim para fazer parte do PMDB o mesmo partido de Temer de Sarney de todo esse pessoal é nesse contexto também que você vê o retorno de um Eduardo Gabeira por exemplo que tinha sido guerrilheiro tinha feito parte do MR8 que aliás ainda existia alguns membros dele do MR8 no Brasil né clandestinamente e depois não mais e o Gabeira chega aqui e resolve desenvolver aqui uma coisa que já estava se desenvolvendo na Europa começou lá na Alemanha com uma pessoa da performance que era o Josef Weiss que é o Partido Verde portanto a rigor o que aconteceu inclusive foi que o Partido Comunista Brasileiro o PCB o Partidão como se chamava implodiu né e passados alguns anos ele deixou inclusive de existir né portanto essa visão que nós tínhamos né dos exilados era uma visão vaga difusa e que misturava muita coisa muita gente e que foi ficando aos poucos mais clara à medida que os anos 80 foram se foram avançando o que nos provocava por outro lado uma uma sensação de expectativas muito boas bom agora a gente não vai ter mais censura de fato na virada dos anos 70 para os anos 80 cai a censura cai a lei de segurança nacional e portanto começa a haver uma um respiro maior os punks que já existiam em São Paulo desde os anos 70 e no Rio de Janeiro um pouco depois tinham sentido o peso né dessa repressão da censura e da lei de segurança nacional de forma mais violenta e também com isso se sentiram um pouco mais seguros para sair para se expor mais eu estou falando isso em relação a um determinado setor pequeno espanso que era o setor mais informado e tal porque de modo geral eram todos muito jovens nesse momento né e todos ao contrário do que se possa dizer todos pertencentes a estratos mais pobres da sociedade né é preciso também considerar que a periferia de São Paulo era muito menor nessa época no começo dos anos 80 do que é hoje então isso tudo tinha um outro sentido naquela época é importante também chamar atenção para o fato de que é há uma uma expectativa por exemplo no começo dos anos 80 de que os antigos teatros voltem a funcionar por exemplo Zé Celso volta do exílio e aí a expectativa é bom agora a oficina vai voltar a funcionar e tal e aí o Zé Celso chega na oficina e a oficina não está mais como não era um prédio do próprio grupo estava lá fechado e aí começa uma longa história cujos detalhes eu nem posso falar aqui porque não conheço totalmente começa uma longa história de lutas do Zé Celso que culmina inclusive naquele famoso roda-viva dele ainda dos anos 80 em que ele pede uma grana que é considerada na época absurda para reformar de acordo com o projeto da Lina Bobat e efetivamente acaba conseguindo reformar o Teatro Oficina entendendo àquela altura que o Teatro Oficina era um patrimônio fundamental da cultura brasileira e é enfim era preciso naquele momento convencer as pessoas dessa importância é um momento também que há uma explosão de uma nova indústria editorial no Brasil porque com o fim da censura é possível que você não tenha mais só publicações clandestinas e de certo modo as publicações tidas como marginais ou alternativas elas acabam refluindo para outras publicações e há um renascimento muito forte da imprensa e a imprensa mais mainstream né os jornais Folha de São Paulo Estado de São Paulo Globo Jornal do Brasil passam a refletir esses novos tempos também registrando as novas ocorrências é muito comum nos anos 80 você ter colunistas que são colunistas de comportamento são aqueles caras que vão detectar as novas tendências os comportamentos né na sociedade na emergente sociedade democrática brasileira essa sociedade que se organiza ao longo dos anos 80 até promulgar uma nova constituição em 88 e portanto é uma sociedade em transformação isso para o jornalismo de modo geral é algo que é preciso assinalar então é dentro desse contexto de transformação que se dá isso que agora eu vou tentar provavelmente já vou conseguir começar a falar porque a gente já está aqui eu já estou falando há uma hora mais ou menos e só fui só fiquei aqui nos preâmbulos da situação mas é dentro desse contexto de sociedade em que as informações estão circulando livremente em que há um crescimento inclusive dos meios de comunicação mesmo os meios de comunicação impressos e ainda não se está no terreno da da esfera infográfica né e da esfera informática né porque isso vai começar a se desenhar a partir de fim dos anos 80 fora do Brasil e efetivamente no Brasil a partir de 1993 94 que é quando começa a chegar a internet aqui esse esse período é um período assim imprensado de certa forma entre um momento de interdição e um momento de liberdade muito intensa e eu queria só assinalar um último detalhe ao mesmo tempo internacionalmente a muito pessimismo porque se intensifica também nos anos 80 se intensificam certas lutas internacionais ou certos conflitos internacionais né provocados principalmente pela ascensão de governos conservadores na Inglaterra com Margaret Thatcher nos Estados Unidos com Ronald Reagan essa era Thatcher Reagan que vai fazer com que hoje o Joseph Boyce olha eu ia chamar Joseph Boyce e Oswaldo de Andrade eu acho que deve ter a ver o Joseph Boyce faz até com que o Joseph Boyce que sempre fazia um trabalho muito carregado de simbolismos partisse para uma coisa quase pop né e ele vai montar uma banda de rock e vai gravar um hit chamado Zonestat Regan né que era uma evidente alusão ao Regan né ele se valia da da ambiguidade possível né no alemão entre o nome Regan e o nome Regan e a palavra Regan que é chuva né então era sol ou chuva né você quer sol ou você quer chuva e ao mesmo tempo era meio uma 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 brincadeira com essa questão né com as questões importantes que estavam acontecendo naquele momento porque virou meio tudo ou nada mesmo sol e chuva em determinado momento por conta de um fato fundamental é entra-se nos anos 80 com o recrudescimento das dos comportamentos conservadores nos países capitalistas e ao mesmo tempo também o recrudescimento dos comportamentos conservadores nos países socialistas ou seja aprofunda-se aquilo que ficou conhecido genericamente como guerra fria a confrontação entre leste e oeste né ou seja a essa essa situação é que foi simbolizada em meados dos anos 80 por uma coisa é que se narra sempre que é aquele lugar que tem em Berlim daí que Berlim até hoje tem essa essa centralidade nessas questões todas que é o checkpoint Charlie a certa altura a tensão estava tão forte que havia um tanque apontando seu canhão para Berlim Ocidental e um tanque apontando seu canhão para Berlim Oriental e quem atirasse primeiro começava a terceira guerra mundial os punks tematizaram isso muitas vezes eram um dos temas preferidos dos punks de modo geral na Inglaterra na Finlândia nos Estados Unidos no Brasil no Peru na Bolívia em tudo quanto era lugar onde tinha punk você tinha gente tematizando esse negócio a terceira guerra mundial uma coisa que se falava com muita frequência no final dos anos 60 se falava muito sobre disco voador me lembro de minha mãe falando que achava que os discos voadores eram dos russos era essa outra visão da guerra fria a visão da guerra fria nos anos 80 era uma visão assim pode começar amanhã né e os arsenais nucleares cresciam de forma exponencial né tem aquele filme é o senhor das armas eu acho que se chama com um ator que eu nunca lembro o nome dele que é o filme sobre o desmonte do arsenal soviético como depois pela corrupção isso foi vendido depois caiu o muro isso foi vendido o baixo do pano mas era uma quantidade boçal de armamento que foi reciclado de certa forma nos Estados Unidos e foi desbaratado mas aí existe até hoje foi espalhado pelo mundo na união na antiga união soviética mas o mais impressionante é que tudo isso culminou em 1989 com a queda desses regimes do leste europeu como um castelo de cartas era algo que ninguém conseguia acreditar digamos que eu tive a minha primeira grande experiência de um acontecimento histórico internacional porque acontecimento histórico no Brasil era por exemplo o dia em que chegaram os anistiados no aeroporto Galeão que foi uma coisa assim vários anistiados chegaram no mesmo dia então foi os televisores pararam todo mundo ficava comentando isso o dia inteiro transmitiam a bandeirantes transmitia isso quase 24 horas por dia a origem do programa Roda Viva que na verdade é aquela famosa peça do Chico Buarque encenada pela oficina tem a ver com isso tem a ver com a retomada dos debates então Roda Viva os primeiros convidados do Roda Viva eram naturalmente aqueles que estavam voltando do exílio Glauber Rocha imediatamente tinha um programa na televisão que era o Abertura que tinha justamente o nome ele participava na verdade do programa Abertura que era um programa que o Barbosa Lima Sobrinho se não me engano na televisão mas ele também fazia as suas chegou a fazer um programa próprio se não me engano então você havia eu tinha tido essa experiência do acontecimento histórico no Brasil mas o acontecimento histórico internacional mais forte certamente e eu estou falando isso hoje num dia em que a gente sempre lembra de um grande acontecimento histórico que é o 11 de setembro mas no dia no mês no final final do ano de 1989 nós tivemos pudemos presenciar um outro acontecimento histórico em que dia após dia toda uma estrutura que tinha mais de 30 anos sei lá quantos começava a ruir completamente até que as pessoas foram para perto do muro e como marretas começaram a quebrar o muro e aí aquilo simbolizou o desmanche de toda uma história que foi a queda do muro de Berlim esse acontecimento mudou muita coisa e isso e ele era de certa forma o acontecimento que finalizava que fechava essa década de 80 de que eu estou falando hoje aqui a década portanto viveu o tempo todo nessa expectativa de que poderia acontecer esse grande hecatombe mundial que não aconteceu então para muitos a década de 80 também tem esse sentido de uma de uma espécie de desespero inútil se tematizou muito isso se viveu muito essa depressão do fim do mundo Berlim era uma cidade caracterizada por isso eu sempre conto a história de que a primeira vez que eu fui em Berlim já nos anos 90 vi escrito num muro numa estação de metrô nós somos o pior lugar do mundo para se viver porque de fato ali era um dos lugares que se previa que aconteceria a terceira guerra mundial era uma cidade uma cidade mesmo você imagina uma cidade que atravessa no meio um muro você não pode passar para o outro lado uma cidade efetivamente partida o termo cidade partida que era usado em relação ao Rio de Janeiro que tem uma que tinha durante os anos 80 isso foi mudado tinha um muro de divisão que era um túnel entre a zona norte e a zona sul no caso de Berlim era um muro efetivamente e agora novamente se querem erguer muros essa mania de erguer muros que no caso de Berlim foi uma coisa feita para que parassem de sair pessoas do lado oriental para o lado ocidental então portanto foi uma iniciativa do governo comunista na época hoje é uma iniciativa do capitalismo trumpista então portanto essas coisas também na história a gente aprende que essas coisas vão e vêm não e vão como dizia Oswaldo de Andrade mas não é possível a gente compreender a esse momento sem fazer essas ressalvas essas premissas por isso que eu acho que daqui a 15 dias vou voltar a esse assunto porque não vai dar realmente para falar de muita coisa aqui agora do ponto de vista artístico mesmo e ao mesmo tempo eu tinha dito que os anos 60 principalmente a ambiência de 67 68 iriam retornar mais tarde uma das primeiras impressões que eu tive de São Paulo das primeiras vezes que eu fui ainda lá nos anos 80 quando eu comecei a conhecer São Paulo vindo do Rio de Janeiro era de que a cidade tinha parado na época da Jovem Guarda São Paulo era uma cidade que curiosamente nos anos 80 ainda guardava muitas das características que ela tinha nos anos 60 na verdade eu não percebia algo que era mais profundo do que isso é que quase todas as cidades brasileiras passaram atravessaram os anos 70 numa relativa estagnação que tinha que ver com a estagnação de modo geral que o país viveu durante todo o período ditatorial o que aconteceu de fato foi isso muito embora São Paulo tivesse suas peculiaridades e de fato se mantivesse muito próxima de uma estética dos anos 60 em plenos anos 80 inclusive tendo sido os anos 80 do ponto de vista comportamental de design muito nostálgico em relação aos anos 50 e 60 então isso fazia todo sentido mas além disso houve mesmo esse período de estagnação a música pop é de todos esses elementos da cultura aquele que vai ser o detonador o elemento que vai ser relevante para a produção artística trazendo a tono o momento que a música pop passa a ser relevante para a produção artística porque a nova geração que vai se desenhando ela se desenha a partir desse referencial eu gosto muito de citar nesse caso José Roberto Aguilar em São Paulo que sendo alguém de uma geração anterior soube perceber perfeitamente essa transição há casos em que grandes artistas pertencem a uma geração anterior mas conseguem perceber que as novas gerações estão caminhando em uma determinada direção que eles já conhecem e eles caminham junto nessa direção então é o caso do Aguilar que cria a banda performática nos anos 80 já com todas as características de várias outras bandas que iriam aparecer nos anos 80 inclusive com integrantes dessas bandas caso do Paulo Miclos do Arnaldo Antunes do Nando Reis que vão depois fazer parte do Titãs há uma há uma revivescência que passa nos anos 80 principalmente por essa ambiência musical então eu mesmo estava citando nessa aula de ontem de meu amigo que é também um artista dos anos 80 ou que enfim tem uma produção nos anos 80 e depois porque também falar assim é um artista dos anos 80 parece que o cara só fez as coisas nos anos 80 e depois desapareceu não é assim mas a gente estava falando eu falei sobre o caso do jornalista Pepe Escobar todo mundo hoje tem ouvido falar muito de Pepe Escobar mais recentemente eu acho ótimo inclusive porque ele se tornou um dos articulistas mais importantes dos articulistas internacionais brasileiro e internacional os mais importantes do mundo e ele hoje morando no sudeste asiático faz correspondência para o Brasil e para vários países do mundo ele é um jornalista internacional e o Pepe Escobar era um jovem jornalista nessa época trabalhando na Folha de São Paulo e o assunto que ele cobria era justamente essa questão do comportamento ele era uma espécie de guru dessa nova geração que aparecia num processo que foi um processo em que a Folha de São Paulo trouxe para os seus quadros um pessoal todo novo que vinha da Universidade principalmente da USP Matinas Suzuki Jr o próprio Pepe Escobar vários outros não sei se Pepe Escobar vinha da USP eu sei que Matinas com certeza sim mas enfim vários outros articulistas você tinha por exemplo o o Nicolau Sevischenko escrevendo no jornal Nicolau Sevischenko um grande intelectual um pensador interessantíssimo autor de livros muito interessantes Sorfero Estático na Metrópole livros sobre sobre história e sociologia de São Paulo e do Brasil um pensador de esquerda muito interessante Nicolau Sevischenko escrevia no jornal por exemplo poderia escrever sobre esses temas mas poderia escrever também sobre The Smiths por exemplo e o mais curioso é que essa produção da música pop ela chegava totalmente inovadora e sem conhecimento nenhum aqui no Brasil havia acontecido um fenômeno muito curioso o nosso isolamento que começamos a desfazer a partir do começo dos anos 80 nos deixou como legado também uma desconexão total com o que se passava de renovação na música pop no resto do mundo eu dou um exemplo só que pode servir para isso em 1977 76, 77 nós ouvimos falar do punk rock aqui no Brasil sabia-se um pouco sobre isso mas sabia-se muito vagamente algumas pessoas se apropriaram e usaram essa ideia de um jeito ou de outro de formas até muito divertidas como foi o caso do Joelho de Porco por exemplo uma banda lá de São Paulo que usava referências passou a usar referências não começou dessa forma passou a usar referências do punk havia em meados dos anos 70 um jornal chamado Jornal de Música que era editado por grandes no qual trabalhavam grandes críticos de música como Tarek de Souza Ocky de Souza Ana Maria Baiana Ezequiel Neves quando Ezequiel Neves soube do punk pirou em cima dessa história já começou a fazer coisas sobre isso e se autoproclamar punk no Brasil e não tinha nenhuma relação necessariamente com o ambiente que depois é descrito com minúcia pelo Antônio Bivar no livro que é punk que é o ambiente do Brumley Contingent que é o pessoal do Brumley que é uma região periférica de certa forma de Londres e toda a questão do desemprego na era Thatcher na Inglaterra que gerou também uma quantidade enorme de mulheres que não sabiam o que iam fazer da vida e acabam se dedicando à música e produzindo uma brilhante geração de músicos enfim tudo isso nos escapava de sorte que até mesmo os músicos brasileiros que tinham ido lá para fora sabiam mais disso do que nós mesmos aqui e isso resultou que até pelo menos 85 os discos desses artistas estou me referindo a The Cure Smiths Bauhaus bandas que tinham surgido em fins dos anos 70 nenhum disco de nenhum desses artistas existia aqui no Brasil para comprar as gravadoras ainda estavam tentando se recuperar daquela ambiência de hegemonia dos anos 70 que era uma ambiência morna que era comandada por um certo tipo de um certo estilo que depois mudava para um outro estilo então você tinha as bandas pop cantando em inglês você tinha o pessoal do samba você tinha isso e aquilo ia em ondas suaves por exemplo Caetano Veloso muita gente imagina ah o Caetano Veloso já estava hegemônico não o Caetano Veloso vendia pouquíssimos discos nos anos 70 inclusive o disco que ele produziu em 72 essa história é conhecida logo que ele volta do exílio que é o Araçá Azul é um disco que foi todo que é o recorde de devolução às lojas então portanto é um um ambiente que se modifica e que os novos novos executivos começam a prestar atenção lentamente a essa transformação até que acordam e aí mais jovens executivos começam então a dizer assim bom dá para ganhar dinheiro com isso aí e começam a fazer uns selos né criar coletâneas tipo pau de selo para reunir essas bandas novas que estavam se pipocando por todos os lados e aí na segunda metade dos anos 70 a gente tem dos anos 80 a gente tem a consequência de um mega evento como foi o Rock in Rio e de toda a assunção então de um fenômeno que é o assim chamado rock brasileiro dos anos 80 e aí a consagração de alguns nomes específicos que passam a fazer muito sucesso aí o ambiente já é outro completamente diferente e nesse ambiente portanto isso tem determinações inclusive em áreas que não estão relacionadas diretamente com a música isso reflete no cinema isso reflete na no no teatro isso reflete na música isso reflete na dança há muitas transformações bastante bastante fundamentais nesse momento e um dos defensores dessa ideia da influência da música pop é novamente Renato Coy eu queria chamar atenção para vocês das ilustrações eu vou fazer já para concluir aqui essa parte de hoje eu vou fazer uma fazer uma recuperação das ilustrações desse livro o livro abre na capa com uma ilustração que é essa aqui primeira página de performance como linguagem tem isso aqui o que é isso aqui isso aqui é uma foto de um integrante de uma banda punk eu não sei se é Dead Candy se é Iggy Pop é uma dessas coisas assim eu acho que é Iggy Pop e aí a partir daqui você vai folheando e o que você encontra de novo é a mesma coisa olha aqui isso aqui não é um fanzine do Sex Pistols isso aqui é o livro do Renato Coy que é performance como linguagem e ele já nesse primeiro capítulo que ele fala do percurso ele já aponta para isso porque o que aconteceu Renato tinha feito engenharia mas ele queria fazer teatro então não sei se exatamente logo após o término da sua faculdade ou durante ainda eu não sei precisar esses detalhes ele resolve fazer uma viagem daquelas viagens que algumas pessoas que tem condições de fazer isso fazem essas viagens iniciáticas da juventude e era uma viagem com tudo e por tudo totalmente hippie ele foi atrás do sonho hippie da Califórnia ele era muito ligado nessas coisas esotéricas e tal ele foi atrás disso quando ele chega na Califórnia o que ele encontra ele encontra punk rock ele encontra Dead Kenned ele encontra Divo ele encontra outro tipo de coisa quando ele volta para o Brasil ele é um como Júlio Barroso eu citei isso ontem na aula como Júlio Barroso e como depois mais tarde Geraldo Darbillet vão fazer eles voltam e vários outros artistas hit por exemplo viaja e volta com cabelo cortado e tal várias várias pessoas aqui do Brasil viajam para fora para essas metrópoles culturais e voltam com uma informação que não existia aqui e levam isso para a sua produção artística então muito embora a gente passando as páginas encontre eu estou passando por outras páginas aqui que tem fotos de performance tem uma foto de uma performance do Boys e tal mas virou, mexeu tem Yves Klein aqui por exemplo mas virou, mexeu ele vai fazer um aporte histórico disso e tal mas virou, mexeu você anda mais um pouco a ilustração a maior parte das ilustrações nesse momento é de performance tem aqui Gilberto Jorge passou pelo Wolf Hostel pela Bienal depois eu vou falar porque aí é a passagem que ele fala do Donace fala do Guto Lacaz vou falar dessas eleições que ele faz aqui e vai falar de algumas montagens por exemplo Hamlet do Wuster Group e tal mas lá para adiante a gente volta a encontrar os mesmos personagens olha lá do Punk isso aqui está num capítulo que se chama Do Environment anos 80 passagem de Eros para Thanatos e esse capítulo tem como epígrafo God Save the Queen the Fascist Regime It Made You a Moron a Potation High Bomb né ele transcreve a letra do God Save the Queen do Sex Pistols portanto niilismo né uma 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 postura artística próxima seja do da negação da de uma uma visão pessimista da vida seja de uma certa robotização né ele bota aqui uma imagem do Kraftwerk dos anos 80 né passa a ser aquilo que ele caracteriza como é que ele entende que caracteriza esse momento essa ambiência esse environment como ele chama esse ambiente né dos anos 80 é justamente isso que eu me propus a falar aqui mas que eu só consegui fazer o preâmbulo hoje então na próxima daqui a 15 dias quando eu voltar esse assunto aqui nos estúdios da performance é é quase o estúdio da da performance eu pretendo contar um pouquinho mais sobre isso e falar sobre também algumas coisas que atravessam que fazem a travessia para isso é dentre elas eu destacaria isto aqui eu só vou falar sobre isso e encerro isso aqui é o livro da peça Trate o Milhão do Hamilton Vaz Pereira o Hamilton Vaz Pereira é o diretor do grupo Asdrubal Trouxe o Trombone que já existia desde os anos 70 no Rio de Janeiro e esse grupo vai é entrar nos anos 80 fazendo uma uma transformação muito importante no seu no seu processo criativo é que vai lhe valer a continuidade e ao mesmo tempo a ruptura do próprio grupo porque desse grupo derivarão algumas coisas que vão ser importantes para a cultura dos anos 80 como por exemplo Circo Vador até outras coisas que vão vir até hoje como os atores do Fernando Guimarães Regina Casé enfim toda uma renovação também da televisão brasileira um processo de renovação da televisão brasileira que vai se dar entre os anos 80 e os anos 90 a televisão produzida novamente produzida no eixo Rio-São Paulo que a televisão brasileira a essa altura tinha sido por força de imposição militar transformada numa rede uniformizada e capitaneada do Rio e de São Paulo pela Rede Globo de televisão então o fenômeno Rede Globo de televisão tem a ver também com algo que se passa nesse regime ditatorial o crescimento de uma única emissora de televisão e a hegemonia dela durante toda a década de 70 e a manutenção dessa hegemonia durante os anos 80 então mas o nosso assunto não vai ser evidentemente Rede Globo de televisão nem mídia nos anos 70 80 mas a performance nos anos 80 mas é que vocês estão vendo que o tempo todo quando a gente fala de performance a gente tem que necessariamente falar de alguma outra coisa que se passa simultaneamente nesse momento desde as histórias em quadrinhos até o punk rock os fanzines o vídeo a performance a multimídia enfim são coisas são muitas coisas simultaneamente então isso vai render bastante comentário aqui ainda então eu aguardo vocês no nosso próximo encontro daqui a duas semanas daqui a 15 dias sempre às sextas-feiras às 5 horas da tarde primeiro aqui no facebook e depois no canal arte ao vivo a gente faz essa live de estudos da performance eu volto a conversar com vocês então daqui sem ser a sexta-feira próxima a outra sempre às 17 horas né sobre esse assunto da performance nos anos 80 nos estudos da performance obrigado por quem assistiu hoje aqui quem esteve comigo aqui hoje e a gente se vê então daqui a 15 dias quem ainda não se inscreveu no canal aproveita e se inscreve lá quem for assistir depois quem estiver assistindo depois dessa live aqui quiser achar interessante clica na inscrição né dá um like aí pra gente impulsionar o canal né e clica pra receber as atualizações porque aí quando você pede pra receber as atualizações você sempre vai saber qual vai ser a próxima live da gente e eu queria que vocês prestassem também atenção nas outras atrações do canal arte ao vivo amanhã a gente vai ter às 3 horas da tarde sábado som que é uma homenagem é uma dessas coisas que foram novidades na mídia brasileira nos anos 60 mas agora com outro sentido amanhã no sábado som a gente vai ver algumas algumas bandas e bichos estranhos da música contemporânea tá bom mas isso é amanhã às 3 horas da tarde ok grande abraço a todos e até daqui a 15 dias com estudos da performance tchau